Zezé, você foi uma das fundadoras, uma das principais expoentes do Movimento Negro Unificado e sempre teve uma atuação política também bastante importante. Participou de campanhas, campanhas eleitorais, participou das diretas já. Qual é o seu engajamento político hoje? Como você vê esse momento da política brasileira? O suspiro diz tudo. Eu vejo com tristeza, rezo todos os dias para que haja mudanças. É uma sensação de retrocesso, essa questão do momento político. É uma sensação bem desconfortável. Mas não podemos desistir. Mas quem está te conhecendo hoje, uma pergunta. Quem está te conhecendo hoje, os jovens, que a gente fala muito, a gente jovem que não conhece a sua trajetória nesse lugar político, por exemplo. Você conhece todas as principais vozes do Movimento Negro Brasileiro há muito tempo e ajudou ali até que a Thais fez a pergunta do Cidã, a Luanda trouxe, a Thais complementou. Então, conta para a gente um pouquinho como é que foi participar de tantos movimentos importantes na mudança do nosso país. Conta para a gente algumas histórias para a gente poder entender, por exemplo, do Movimento Negro Unificado, do MN. Olha, foi bom porque todos esses movimentos que eu participei falavam, sabe, de esperança, de esperança, de mudanças para melhor. Então, foi prazeroso e só que a luta continua. Mas você teve uma participação importante, por exemplo, que a gente falou, não só de esperança, mas de um ponto em relação à questão racial no nosso país, que foi muito importante. E pra você, como é que foi participar desse momento histórico? Por exemplo, hoje as pessoas falam Lélia Gonzalez. Você fala, conheci a Bidias, eu sei quem era. Como é que foi viver esse momento? Eu quero saber porque eu queria ter vivido isso também. A gente vai ter que sentar e conversar depois do programa muito. Sim. Vamos aqui. Mas como é que foi isso? É confortável você, pelo menos, tentar fazer alguma coisa para mudar, seja o que for, para melhor. Sim. É uma coisa que, sabe, te dá uma... Mesmo que seja difícil, mesmo que se não sabe se vai chegar lá, mas não pode desistir. Maravilha. Perseverança, eu sempre falo isso para as pessoas mais jovens, temos que perseverar e não desistir do sonho. Nunca. Então, vamos lá. Tchau, tchau.